Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você? Mais uma tiragem do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Olha, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Muita gente deixando comentário, gratidão aí, obrigado pelos comentários, eu leio todos os comentários de vocês, tá? Só tenho a agradecer de verdade a cada um de vocês que tem participado do nosso canal, tá bom? Muito gratificante. Vamos descobrir aqui se essa pessoa tem sentimentos por você, quais são os sentimentos, né pessoal? Gratidão, gratidão. Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa, tá? Fazemos e desfazemos encantos, magias, tudo isso aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Muitos clientes aí já conseguiram aí as suas graças, muito gratificante pra gente. Lembrando a vocês, se por aventura a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Bom, muita gente tem se inscrito no canal, tem participado, gratidão total. Muito feliz mesmo com vocês, hein? A família só cresce. Quero lembrar vocês que vai começar a nossa live no YouTube aqui, ó, aqui no canal do YouTube. Vai começar nossas lives às 20 horas, tá? Todos os dias às 20 horas. É! Vocês estão pedindo, então nós vamos fazer. Opa! Caiu tudo aqui. Será que essa pessoa ainda tem sentimento por você? Deixa no comentário o que você acha. Eu estava lendo os comentários, tem muitas pessoas aí que combinam bastante a tiragem, né? E algumas pequenas pessoas que não combinam a tiragem e que colocam no comentário Ah, eu não acredito que ele volta, que ela volta. Mas se você não acredita, realmente não vai funcionar nunca, gente. Porque o universo, ele te dá o que você joga pra ele. Se você tá jogando negatividade, você não pode esperar outra coisa, porque vai vir negatividade pra você, entendeu? Por quê? Porque a energia é que você está emanando com mais frequência, com mais força, tá? Fica a dica aí. Quando você é positivo, você atrai positividade. E aqui é o recadinho, ó, dos anjos. Recadinho dos anjos pra gente saber o nosso direcionamento, tá, pessoal? Bom, os quatro montinhos estão feitos. Os quatro montinhos estão feitos, pessoal. Bom, montinho número um, a vela da cor amarela. Montinho número dois, a velinha da cor vermelha. E o montinho número três, a vela preta e branca. Montinho número quatro, a velinha azul. Escolha a vela que você mais sentir intuição, a que mais chamar a sua atenção. Montinho um e montinho dois, a velinha amarela e a velinha vermelha, são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Velinha preta e branca, com a velinha azul. Montinho três e montinho quatro, são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Você está conhecendo alguém do seu passado, tá bom? Até sobre isso, sobre esses dois montinhos aqui, pra quem nunca teve nada, já estão... Teve uma pessoa que reclamou no canal, você acredita? Ser humano é incrível, né? Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Pra quem escolheu a opção da velinha da cor amarela, opção número um. Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa, por favor. E vamos ver agora. No nosso canal, Enigma do Oriente, opção número um, pessoal. Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Gente, se essa pessoa aqui tem sentimento por você, essa pessoa aqui, provavelmente vocês estão separados. Essa pessoa tem sentimento por você, sim. Hoje o maior desejo dela é uma reconciliação, tá? Essa pessoa, ela quer ter celebrações com você. É uma pessoa que ela quer reiniciar as coisas com você. Ela quer voltar pra sua vida. Tem paixão, tem amor, tem desejo. A química é muito forte. Essa pessoa aqui está com a visão criativa em relação a você. É uma pessoa que está no racional porque ela quer sentar com você e quer ter uma conversa franca. Ela quer ser justa. Ela quer ser verdadeira com você. Essa pessoa tem sentimento por você, sim. São bastantes sentimentos. Pra quem tá separado, vai vir uma grande virada aí. Eu vejo que você e essa pessoa vão sentar, sim. Vão ter oportunidade de conversar. Essa pessoa pode ser um pouco mais velha que você na idade ou até mesmo na mentalidade, tá? Essa pessoa se afastou de você sentindo sentimento, sentindo amor por você. Houve um rompimento. Vocês realmente não estão juntos. Pra maioria das pessoas, tá? Houve uma coisa inesperada onde houve uma separação onde vocês não estão mais juntos. Mas essa pessoa te vigia. Ela pensa, ela está raciocinando, ela está planejando uma forma de tirar esses obstáculos do caminho de vocês e se reaproximar de você. O desejo dessa pessoa hoje é trazer uma novidade pra relação de vocês. Ela quer te reconquistar. Por quê? É o desejo dela vir ofertando amor pra você, se comunicar com você. Ela entende que o movimento é favorável. Ela tem muito sentimento por você. Ela quer trazer uma notícia importante pra você. Ela quer te reconquistar, tá bom? Eu vejo aqui que você e essa pessoa tem total possibilidade de vivenciar uma vida melhor, tá? Um relacionamento com alegria, com satisfação, com uma energia melhor do que foi. Eu vejo que essa pessoa, ela volta com mais clareza, com mais sinceridade, com mais positividade, tá? Essa pessoa tem amor por você, tá, gente? Ela pensa demais em você. Você está muito presente, muito presente nos pensamentos dela. Ela sente, mas não fala, tá? Por medo, por insegurança. Mas ela pensa muito em você e tem muito sentimento por você. Qual o recado do universo pra você que escolheu a opção número 1? Pensamento positivo. A fé trará um romance pra você. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Olha isso aqui. O universo está falando pra você. Por coincidência, eu falei no início, né? Pra pessoa ser mais positiva, pra poder atrair coisas boas. E aqui, pra quem escolheu a opção número 1, o universo está pedindo pra você ser mais positiva, ser mais otimista, para que você possa, sim, realizar o seu tão sonhado sonho. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor promocional, tá? Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho também. Quero agradecer aos likes, todo mundo tem participado. Mandar um alô pro pessoal de Búzios, Cabo Frio, Alcântara, São Gonçalo, Niterói, Cuiabá, Santos. Muito obrigado pelos comentários aí, gratidão total. Opção da velhinha vermelha, opção número 2, se essa pessoa tem sentimentos por você ainda. Pra quem mentalizou a velhinha da cor vermelha, gente, vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Será que ela tem? Pra quem escolheu a opção da velhinha vermelha, vamos ver aqui. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, gratidão a todos vocês. Pra quem escolheu a opção número 2 aqui, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você ainda. Será que ela tem? Será que ela foi sincera? Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2 aqui, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, sim, 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 sim. Essa pessoa tem sentimentos. Parece que vocês não estão juntos também, houve um término, uma finalização de um ciclo, porém, essa pessoa tem sentimentos. Se a pessoa olha pro passado, sente a sua falta. Você faz falta na vida dessa pessoa. por isso que essa pessoa não vê a hora de consertar, não vê a hora de retornar pros seus caminhos, não vê a hora de ter uma notícia positiva em relação a você. Ela está dando tempo pras coisas desfriarem, pra ela poder voltar pros seus caminhos, pra vocês poderem conversar. Ele tá esperando, ele ou ela está esperando o momento certo pra voltar pros seus caminhos, até porque o caminho de vocês estão abertos. Por quê? Porque vocês já têm uma história. você e essa pessoa, vocês têm toda uma conexão, um pensa no outro, vocês querem sim se reaproximar. Aqui eu vejo mais uma falta de tempo mesmo no momento, ou a espera de um tempo certo pra poder agir. Porque essa pessoa não tem dúvida que tem sentimentos por você, você está muito forte no pensamento dessa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela sente, mas não fala, ela tem medo de te perder, por isso ela vai se mexer, não vai demorar muito, tem muito sentimento e pensa demais em você. E com isso vocês despertam muita inveja dos outros, tá? Aqui eu vejo que você vai ter uma surpresa em relação a essa pessoa aí, eu vejo um convite chegando pra vocês se encontrarem, pra vocês poderem conversar, tá? A energia aqui tá muito positiva pra quem tá afastado, realmente se reaproximar dessa pessoa aí, tá? E se você não tá afastado, apenas tá um pouco mais fria essa situação de vocês, vai aquecer novamente, eu vejo aqui total possibilidade de você, essa pessoa, engatarem uma coisa mais forte dessa vez e com mais acerto, com mais verdade, com mais vontade de fazer dar certo de ambas as partes, por quê? Relacionamento é feito por duas pessoas, então eu vejo aqui superação de obstáculos assim pra vocês, tá? Isso aqui é muito positivo aqui, tá bom? Vamos ver qual é o recado do universo pra quem escolheu a opção número dois, a velhinha da cor vermelha. Entenda a sua energia, alegre para os outros, ou seja, faça parte da sua vida, deixe a energia boa, entrar nos seus caminhos, seja positiva, leve a vida com mais energia, fique pra cima, não se importe tanto com os outros, se importe com você pras coisas realmente começarem a funcionar pra você de uma forma melhor. Não fique preocupado se alguém vai te julgar ou não, entendeu? Se você gosta dessa pessoa, se você sente vontade de falar com ela e ir atrás, vá, é isso que o universo tá falando pra você, sem se preocupar com o que vão falar de você ou falar pra você, tá bom, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua energia, se você achar que não é pra você essa tiragem, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tá compartilhando o vídeo, todo mundo que tá ativando o sininho de notificação. Promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas, tá, gente? Promoção tá acabando. Opção 3, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo que entrou na sua vida ou é uma amizade antiga? Vamos ver aqui, ovelhinha preta e branca, opção número 3. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza a pessoa aí, por favor. canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se ela tem sentimentos por você. Vamos lá, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3, o baralhinho azul, né? Belhinha preta e branca. Se essa pessoa que você pensou, você nunca teve nada com ela, se ela tem sentimento por você. Eu vejo aqui uma energia de harmonia, de alegria, de diversão, de virtude, de prazer de estar juntos. Mas, por algum motivo, essa pessoa se afastou de você, tá? Vocês nunca tiveram nada, houve um pequeno bloqueio entre vocês dois aí, tá? Você traz alegria pra vida dessa pessoa, essa pessoa, essa pessoa pensa em você, pensa muito, ela quer sentar e conversar com você, ela te oculta alguma coisa, mas ela pensa demais em você, e esse corte que vocês tiveram vai acabar, porque essa pessoa sente tanta saudade de você, você trazia tanta alegria pra vida dessa pessoa, que ela vai voltar a falar com você. Por quê? Existe uma amizade forte, existe um carinho, existe um respeito, tá? Ela se sente protegida com você, porque ela se abria com você, ela que eu falo é essa pessoa, tá? Aqui, gente, existe amor, carinho, respeito, admiração, a pessoa ficava feliz ao seu lado, ela tinha a plenitude de alegrias com você, e vai haver um reencontro entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa retorna sempre no caminho, vocês vão se reaproximar sim, porque essa pessoa tem algum tipo de desejo por você, tá? Eu vejo essa pessoa com uma certa paixão por você, só que ela não demonstra, mas eu vejo que vocês vão ter uma grande oportunidade de conversar. Essa pessoa, ela volta pra sua vida com a mente mais aberta, com a visão mais criativa das coisas. aqui é como se a pessoa tivesse sentido alguma coisa por você e tenha tentado bloquear esse sentimento. Ou por algum outro motivo, ela fez uma viagem, se afastou, e ela tá voltando. Alguma mudança nessa relação pra quem não está falando com essa pessoa, vai acontecer, e você vai voltar a ter um elo de amizade com essa pessoa, que pode virar um relacionamento no futuro, tá bom? essa pessoa que você pensou. Seja ela uma pessoa nova ou seja alguém do seu passado. Vamos ver qual o recado do universo pra você. Sim, esta é a sua alma gêmea. Olha isso, pessoal. Por isso, essa conexão tão forte que eu acabei de falar, tá? Mas se você não acredita que essa tiragem é para você, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho. Opção número 4, a velhinha da cor azul, tá? A velhinha da cor azul e o baralhinho roxo. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você, pessoal. Pra você que nunca teve nada com esse ser humano. Vamos ver aqui se essa pessoa tem sentimentos por você ainda. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá. Pra você aqui da opção número 4, que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade antiga ou alguém novo que está no seu caminho. Igor, essa pessoa tem sentimentos por mim? Sim, tem sentimento por você, sim. Já está enraizando o sentimento, tá? Se for alguém novo. Se não for alguém novo na sua vida, essa pessoa já tem um enraizamento de sentimento por você, tá? Só que essa pessoa e você parece que não estão se falando também. Parece que houve um corte, houve uma finalização que trouxe um desgaste. Alguém falou alguma coisa que o outro não gostou, houve um problema entre vocês aí que houve um afastamento, tá? Aqui é evidente que vocês não estão mais se falando. Houve uma situação de desgaste. Mas essa pessoa não para de pensar em você. A pessoa pensa em você com carinho, pensa em você com lealdade, lembra de você, tem todo um respeito por você, ela lembra da alegria, da forma que vocês levavam a vida, da forma que você conversava com ela, das orientações. Só que aqui também tem um grande orgulho, por isso que essa pessoa não te procurou ainda. É como se essa pessoa se sentisse ofendida ou ela te ofendeu e ela não consegue chegar até você pelo orgulho que ela tem, porque ela fica confusa. Ela pensa em você, pensa, mas pensa com confusão. Ela tem sentimentos, tem, são sentimentos bonitos, porém, houve um desgaste entre vocês aí e essa pessoa quando pensa em você, pensa com confusão. É uma pessoa muito orgulhosa, ciumenta. Alguma coisa aconteceu aí que essa pessoa se sente prejudicada, tá gente? Essa pessoa se sente prejudicada por isso que essa pessoa se afastou de você. Claro que é uma energia para muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso a importância de você fazer uma tiragem particular. Recadinho do universo para você. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Aqui, o que diz novo amor para você? Pode ser que essa pessoa seja o seu novo amor, por isso que está havendo esse conflito. Ou aqui vai aparecer uma nova pessoa para você esquecer essa pessoa de vez. Aí você adapta a sua realidade. Como eu falei, são muitas energias, não tem como combinar para todo mundo. Lembrando a vocês, para consulta particular, whatsapp 2199 703 7548. Temos consulta por vídeo chamada, que está na promoção, e consulta por áudio, via gravação de whatsapp, que é para quem não pode pagar uma consulta completa. Gratidão, até o próximo vídeo.